Música Ao noroeste de floresta, em seus limites com o município de Salgueiro, está situada a Serra Humã. Foi habitada originalmente pela tribo indígena Atikuma, que veio a ameciar-se com os negros da região. O caldeamento foi intenso e hoje os seus descendentes são chamados de os negros da Serra Humã. A serra possuía encostas escarpadas que lhe dificultavam o acesso, dando-lhe característica de verdadeira fortaleza natural. Em consequência, transformou-se em um seguro refúgio para os bandoleiros. Seus habitantes, vivendo quase desvinculados de contato com os moradores das terras baixas, viram medrar em seu meio, no final do século XIX, um banditismo desenfreado. Homens rudes e perigosos, os bandoleiros da Serra Humã, donos de leis e costumes próprios, atacaram indistintamente a pobres e ricos, que residissem naquela elevação, que nas vizinhanças, em troca de dinheiro, objetos, favores e até gêneros alimentícios. Rivalizavam em ousadia com os cangaceiros do navio. Porém, estes se distanciavam daqueles por possuírem uma profissão e por aderirem ao cangaço, geralmente por questões de honra de família e vingança pessoal. Tendo noção, o cavalheirismo em combate e seus companheiros muitas vezes eram os agregados que seguiam os patrões às lutas nas horas de necessidade. Cassimiro Honório, Basílio Kiduti, Antônio Pedro dos Santos, quase sempre tinham motivos considerados justos. A luz da época, para os conflitos em que se envolviam. Honório, inclusive, era chefe de polícia e juiz de direito no navio. A tradição registra o primeiro homicídio na Serra Humã, ainda na época da formação dos povoamentos de Flores e Cabrobó, quando a população da mesma era exclusivamente indígena. Um padre, acompanhado por um sacristão, fez uma parada para um descanso de enfadonha viagem a cavalo no local denominado Olho d'Água. Foi trucidado pelos índios, enquanto o apavorado sacristão escapava ileso. Desde então, o lugar passou a ser conhecido por Olho d'Água do padre. No entanto, na mesma época, havia entre os serranos pessoas mais civilizadas, como Simão de Oliveira, pai de 22 filhos, que liderava seu aldeamento com reconhecido bom senso. Mesmo assim, foi obrigado a pegarem armas contra seu próprio povo. Alguns de seus filhos tinham sido mortos em um choque armado e Simão dirigiu-se à povoação de Flores para obter das autoridades consentimento e auxílio material na luta contra os assassinos de seus filhos. Décadas mais tarde, a serra transformou-se em formidável antro de fascínoras que para ali convergiam, vindos de toda a região sertaneja. Nenhuma autoridade se atrevia a penetrar com suas forças naquele reduto, porque os bandoleiros, numerosos e conhecedores do terreno, extremamente desvantajoso para as forças atacantes, dizimavam facilmente os contingentes que tentavam galgar sua fortaleza. Somente quando um dos habitantes da serra, o Chico Honorato, foi assassinado, a mando de Domingos de Farias, pertencente à mesma raça de Cafuso e muito prejudicado por Chico pelos inúmeros furtos que este praticava contra os seus escassos bens, é que se aventou a possibilidade do envio de uma força policial para coibir o desmandos provocado pelos bandoleiros. O primeiro contingente policial que conseguiu penetrar naquele reduto, considerado até então inacessível a tropas estranhas, foi comandada pelo tenente Teófanes Ferraz Torres, de Floresta, empreendendo busca a Domingos Bandeira, que havia executado o fazendeiro Ferreirinha da Fazenda Chapada, a mando de Horácio Américo, ganhando um queijo pelo trabalho, o que bem demonstrava o valor de uma vida. Essa incursão foi fadada ao insucesso desde o início. Os bandoleiros, distribuídos em locais estrategicamente vantajosos, dificultaram a escalada com serrada fuzilaria, atingindo o comandante com um tiro no rosto, isolando os soldados feridos do resto da tropa. Além disso, os serranos ocuparam posições junto aos poços da serra, impedindo que a tropa pudesse abastecer-se de água. Apesar de nítida desvantagem, os invasores prosseguiram em sua missão e ainda conseguiram eliminar o perigoso Chico Cocho, frio assassino que jurava não morrer sozinho, proclamando sempre que, ao ser encontrado sem vida, veriam ao lado do seu cadáver o de um inimigo. A longa promessa foi cumprida, gravemente ferido no tiroteio, manhosamente procurou abrigo numa casa e atraiu com gemidos um sargento, o qual, ao penetrar na residência para averiguar os lamentos, foi surpreendido e morto com uma apunhalada. Os companheiros, revoltados pela traição do bandido, apressaram o fim de Chico Cocho. Esgotados os suprimentos, os policiais retrocederam para tentar uma façanha militar, uma retirada sem munição, alimento e água, através de terreno inimigo e desconhecido. Os serranos, entretanto, já haviam bloqueado as saídas e só não massacraram os invasores em virtude da intercessão do coronel Pedro da Luz, abastado proprietário da fazenda Barrinha e membro da família Carvalho, o qual exercia certa influência sobre os negros por lhe haver ajudado diversas vezes em momentos de necessidade. Sobressaía-se, entre os habitantes da Serra Humã, a legendária figura de Miguel dos Anjos, cercado pelo mito de nenhum adversário poder efetuar sua captura, porque estava protegido pelos dons de sua magia. A simples aproximação de um inimigo provocaria sua transformação em toco de árvore ou em animal. Seus subordinados eram cobiçados como mercenários em grupos de bandoleiros de outros locais, em virtude de seu grande valor em combate. Em 1926, foi executado na Serra Humã um trabalho de recrutamento de homens para o bando de Lampião, explicando-se aos moradores a necessidade de elementos corajosos para reforçar os batalhões patrióticos do padre Cícero no combate à coluna Prestes. Esse artifício foi usado para fortalecer consideravelmente o bando de Lampião, que passou a contar com excelente abrigo na Serra e com novos e valiosos combatentes, muitos deles simples lavradores que pensavam estar apenas ajudando o venerado padre do Juazeiro. O mesmo Engoto também apanhou outros desprevenidos e ingênuos rapazes da vila de São Francisco e de mais algumas áreas rurais de floresta e serra talhada. Ao invés de ingressarem nos quadros policiais, como esperavam, viram-se transformados em foragidos, como Genésio Vaqueiro, ele próprio, ironicamente, irmão de um inimigo mortal de Lampião. Alguns deles participaram do ataque a Mossoró, no Rio Grande do Norte. Numa de suas habituais andanças pelas proximidades da serra, o bando de Virgulino Ferreira da Silva estacionou para descanso em terras pertencentes a Antônio Damasio. Dois homens destacados para buscar água numa fonte toparam inesperadamente com duas filhas do fazendeiro e advertiram-nas seriamente para que evitassem comentários sobre a presença de cangaceiros no local. As inexperientes jovens, no entanto, prontamente informaram a sua mãe e esta, por sua vez, narrou o fato a amigos visivelmente perturbada com a vizinhança tão temida e indesejada. A notícia chegou ao conhecimento das volantes que empreenderam buscas ao grupo. Lampião deu resposta à tagarelice das mulheres poucos dias depois. movido por fixa ideia de vingança atacou a residência dos Damasos. Os cangaceiros atearam fogo à casa e ameaçaram jogar Dona Teresa Damasio as chamas ante o olhar aterrorizado das filhas sendo dissuadido por bandoleiro da Serra Humã que conheciam aquela família. A empresária não cessou imediatamente mas adiante a residência de uma filha casada de Dona Teresa Angelina Pereira de Jesus foi incendiada. Chocado por tamanha demonstração de barbárie contra sua mãe e irmãs o jovem Pedro Damasio ingressou na polícia para combater os cangaceiros e foi posto sob as ordens do tenente Arlindo Rocha. Como ele outros moços da região também viram-se compelidos para se defender das violências que o alucinado e protegido grupo de bandoleiros cometia impunemente no sertão. Em 1927 uma força policial sob o comando do tenente Manuel de Souza Neto invadiu a serra deixando substancial parte de sua tropa na base da elevação. O oficial escalou na companhia de apenas nove homens durante a noite para obter surpresa e maior segurança. Os soldados penetraram nas casas de elementos suspeitos e deixaram amarrados os fascínulas capturados mas o principal objetivo a captura de Miguel dos Anjos não foi atingido embora um dos filhos de Miguel bispo dos Anjos fosse aprisionado. Ainda no mesmo ano outra expedição à serra tentou apanhar o famoso bandoleiro. O tenente Manuel de Souza Neto com o reforço de seus colegas Arlindo Rocha foi mais uma vez o comandante da ação. Dividiu a tropa em três parcelas uma liderada por Rocha seguindo pelo centro da serra com a incumbência de cercar o rancho de Miguel dos Anjos enquanto as outras a acompanhariam pelos flancos. O prisioneiro bispo dos Anjos seguiu à frente do grupo central para indicar o caminho acompanhado pelo oficial e mais cinco soldados Antônio Capistrano de Souza Olímpio de Souza Campos João Lourenço Luiz Flor e um primo legítimo de Lampião Alfredo Ferreira A casa do bandoleiro foi atacada mas quando o cerco estava se completando soldados dispararam suas armas contra vultos que surgiram repentinamente nas proximidades Estes se identificaram logo como componentes de uma força policial mas a confusão momentânea foi aproveitada por Miguel dos Anjos para escapar em Colômbia Seu filho também desapareceu e as narrativas sobre os mágicos acontecimentos que protegiam Miguel dos Anjos intensificaram-se na região De qualquer maneira o mito da inviolabilidade da Serra Humã estava desfeito e o número de incursões policiais aumentou Manuel Neto novamente aproveitando a escuridão efetuou outro ataque ao reduto acompanhado por seu irmão Afonso e pelos soldados João Pedro Benedito Severo e João Roque conseguindo subjugar a resistência e ocasionando no tiroteio várias baixas fatais na facção adversária A audácia das ações militares retiravam a segurança que a serra até então oferecera aos cangaceiros Miguel dos Anjos vivia oculto e as suas atividades criminosas passaram a ser considerável retratação Apenas uns poucos como o fascínio era conhecido por Gato Bravo continuaram a resistir a determinação dos policiais em extinguir o banditismo naquela elevação Certa noite acamparam nas proximidades da Serra Humã duas volantes uma oriunda de Recife e a outra vinda de Bom Conselho cidades do interior de Pernambuco comandada pelo tenente Alfredo de Miranda a fogueira utilizada pelas tropas para assar carne atraiu Gato Bravo ao local e por toda noite os soldados por mais precauções que tomasse foram submetidos a tiroteio que os fustigava rapidamente de locais diferentes agindo em seu próprio terreno e aproveitando todos os esconderijos conhecidos Gato Bravo desorientou os soldados e só foi detido ao amanhecer atingido por uma bala no braço ainda assim conseguiu fugir para Mirandiba onde cuidou do ferimento teve depois bom senso de aceitar o conselho de um patrão e abandonou para sempre o cangaço não sendo submetido a julgamento posterior um famoso cangaceiro oriundo da Serra Humã engrossava as hostes de Lampião o célebre Domingos Mão Foveira que depois de ferido no combate de Chiquichique contra as forças volantes passou a ser chamado de Benedito Cocho mas a Serra Humã deixou de ser um paradisíaco refúgio para o banditismo Arlindo Rocha foi o comandante da última investida policial contra os remanescentes dos outros imbatíveis bandoleiros Bispo dos Anjos foi mais uma vez detido encaminhado a prisão em Vila Bela Pedro Damaso com permissão do oficial dialogou com o prisioneiro e o convenceu a auxiliá-lo na captura de companheiros ainda ocultos na Serra as informações foram transmitidas à polícia através de um parente de Damaso José possibilitando a erradicação do último foco de bandoleiros da Serra Humã porém Miguel dos Anjos não seria apanhado os anos de 1926 e 1927 apresentaram os mais duros e violentos vivido pelos serranos quando o Lampião percorria a serra tornando-se o seu campo de atuação preferido dizendo-se integrante e capitão dos batalhões patrióticos estimulando francamente o banditismo local mas representaram também a conflagração derradeira do ciclo de violência do lugar com a pacificação a Serra Humã tornasse-ia importante centro agrícola do município de floresta deve-se destacar aqui a atuação humana da polícia quando procurada para entendimento por familiares ou intermediários de cangaceiros Genésio Vaqueiro perambulava pela serra depois de abandonar o grupo de Lampião e pressentindo que não escaparia ao tenaz assédio dos policiais recorreu através de seu irmão João Vaqueiro ao senhor João Flor em Nazaré para que este atuasse como seu intermediário em uma entrega às autoridades recebeu firmes garantias de vida e foi enviado pelos policiais à casa de detenção em Recife para cumprir a sua pena um dos filhos de João Flor Odilon recebeu outro apelo do coiteiro João Precipício que acobertava os cangaceiros para ser deixado em paz com a promessa de regenerar-se com a pacificação da Serra Humã encerrou-se mais um episódio do ciclo do cangaço no sertão de Pernambuco de Pernambuco do ciclo do ciclo do ciclo de Pernambuco de Pernambuco Legenda Adriana Zanotto